Bom dia, Bruno. Teu primeiro é o Atletiba, né? Então, já queria saber um pouquinho da expectativa. Até porque, além de ser teu primeiro Atletiba, está muito diferente o grupo do Clássico no primeiro turno para agora. Então, a tua expectativa para esse primeiro Clássico teu, e também o que você está sentindo do elenco para um jogo que basicamente vai repetir aí o Castanho e o Aleph Manga do primeiro turno do Brasileirão. Como é que está para todo mundo? Então, como eu disse na entrevista passada também, é um jogo que eu acho que, o que falaram aqui, a motivação é do próprio jogo. Não tem o que ter. Todo mundo sabe a importância desse jogo para a comissão, para a torcida, para todo mundo. E a preparação é a melhor possível. A gente sabe que é um jogo importante, independente ou não do Clássico. E como é o Clássico, eu acho que é um jogo que vale praticamente por dois, né? É um jogo que vai ajudar muito a gente na tabela. A gente sabe que é um jogo muito importante para decidir a nossa posição no campeonato. E também, por ser um Clássico, eu acho que a gente tem que buscar a nossa primeira vitória também fora de casa. Acho que isso daí é mais que uma obrigação para a gente estar na hora. E acho que esse jogo pode ajudar bastante nisso. buscando a primeira vitória contra o Atlético fora de casa seria uma boa. Bom dia, Bruno. Depois do jogo de domingo, da forma como foi, todo mundo até já saiu empolgado do campo, falando que tem o Atlético agora, a gente precisa buscar essa primeira vitória, como você está falando agora. Só que em outros momentos, o Clássico também venceu em casa, foi empolgado e não conseguiu replicar isso fora. como você acha que dá para, dessa vez, aproveitar a empolgação da vitória sobre o Bragantino e o fato de ser um Clássico também, acabar ajudando nisso, deixar lá em cima essa motivação para buscar esse resultado? Acho que, obviamente, que vim de uma vitória bom, porque o time vai confiante, mas acho que a gente não tem que empolgar. Até porque foi o que você disse, já aconteceu isso outras vezes. Enquanto eu estou aqui, acho que aconteceu a maioria das vezes foi isso, a gente ganhava em casa e perdia fora. E a gente sabe que o time deles é um ótimo time também, não pode ir empolgado. Os caras estão em uma final de Libertadores e o que a gente disse, é um Clássico, então eles também vão com tudo e a gente tem que estar preparado, mas acho que a gente tem que estar focado dentro do nosso objetivo, mas sem empolgação, sem nada, porque acho que não é assim que a gente vai chegar lá e vai ganhar deles. Acho que é com trabalho e com humildade, como a gente estava antes do jogo, do último jogo também. Acho que tem que manter a mesma humildade que estava. E é isso, acho que a gente tem que chegar lá e correr muito para fazer a nossa primeira vitória. Bruno, bom dia. Queria que você falasse assim do cenário do jogo, você entende que o Atlético, por jogar em casa e o Curitiba não ter vencido fora, é até favorito ou não, ou o Clássico não tem, o Curitiba pelo momento, a exceção do jogo contra o Palmeiras, de boas atuações, pode chegar lá e vencer? Acho que foi mais do que você disse, acho que Clássico não tem favorito, a gente sabe que é um grande jogo, como eu disse, o time deles também é um ótimo time, acho que a gente também tem uma grande equipe, vai ser um grande jogo, a gente tem que ir lá para buscar a vitória, acho que é isso que tem que importar, e é isso que a gente está buscando nos treinamentos, e acho que o que está na cabeça de todo mundo é ir lá para ganhar do Atlético. Bruno, bom dia. Você vem sendo muito fundamental na parte de construção, ele se participou do início da jogada do gol contra o Ceará, depois contra o Atlético Goianiense, faltava aquela cereja do bolo que era o teu gol, queria saber como está sendo essa semana, depois do primeiro gol. Acho que o Guto fala muito disso, em relação a gente não se empolgar, sempre quando tem o pé no chão, porque você sabe que depois de uma vitória, depois de um gol, a gente botam lá em cima e a gente sabe que a gente não pode acabar empolgando com isso. Foi o que eu disse, a gente tem um grande jogo agora, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar empolgado com a última vitória e achar que o jogo está ganho, então que vai ser um jogo fácil. Eu mantei os pés no chão como a gente estava antes daquele jogo, e é o que eu também procuro fazer, claro que eu estou muito feliz, mas já estou focado no próximo jogo e a cabeça já está virada para o jogo do Atlético, o que passou naquele jogo, agradeço muito a Deus por ter conseguido fazer um gol, por o que você disse, eu estava já esperando esse momento, mas agora a minha cabeça já está virada para o jogo do Atlético. Bom dia, Bruno. Você até citou ali, o Coritiba não está conseguindo essa sequência, ganha em casa, perde, agora conseguiu até dar uma respirada da zona de rebaixamento, abrir ali quatro pontos. O que está faltando em questão do time repetir as atuações em casa para fora ter essa sequência e de fato conseguir ali se distanciar da zona de rebaixamento? Cara, eu acho que falta a gente se impor como a gente se impõe dentro de casa, sabe? Não sei se é a torcida com a gente, que a gente acaba ajudando muito, mas acho que a gente acaba mudando um pouco o nosso estilo de jogo jogando fora e eu acho que não tem que ser assim, tem que ser como a gente joga dentro do Couto, que a gente joga como a... Se tiver que pressionar qualquer time, a gente vai pressionar, sabe? Não sei se a torcida ajuda muito, mas é isso que o Guto está trabalhando a gente, para a gente ter a cabeça boa para fazer o mesmo jogo que a gente fez no jogo com o Couto Pereira agora, o último jogo que a gente fazia lá no Atlético. Bruno, você falou que o Guto bate muito na tecla de ah, fez o gol, beleza, mas manter os pés no chão, não se empolgar, mas acho que na comemoração do gol me marcou muito assim que o Guto fazia assim para você, quando você foi lá comemorar com ele. Queria saber se teve alguma coisa, alguma resenha antes, se ele estava falando que estava chegando o seu momento, a hora de fazer o gol, e emendando nisso que você falasse um pouco dessa relação que você e o grupo tem com o Guto Ferreira, professor. Ah, acho que na hora do gol ali, porque ele falava muito para eu chutar no gol, já vinha falando de um tempo já, para eu buscar esse gol, que eu tinha que finalizar mais, e quando eu fiz o gol ele ficava falando, eu falei, eu falei, porque era uma coisa, que ele me incentivava bastante, porque às vezes eu chego e não finalizo tanto, então pós-treino também ele mandava ficar chutando, chutando, e todo dia eu estava, então ele me ajudou nesse quesito, e eu acho que com o grupo, com o Guto, o grupo está muito unido, acho que muita gente já percebeu isso, então para perceber a nossa união até dentro de campo também, é um cara que abraçou o time, e o time também abraçou ele, sabe, é isso que a gente precisa nesse final, a gente precisa estar todo mundo junto, e acredito que é o que esteja acontecendo, e é um grande treinador também, a gente está se conhecendo cada vez mais, claro que ele chegou também num momento difícil, e acho que com esse tempo passando, a gente está cada vez entendendo mais o estilo de jogo dele, a gente está melhorando cada vez mais. Bruno, um dos pontos fortes do Curitiba, lá atrás na temporada, campeão estadual, começou bem o campeonato brasileiro, era a dupla de volantes ali, o Andrei e o William Farias, depois o Andrei se machuca, o William também tem algumas lesões, o time sentiu muito ali, até os treinadores, o Mourinho e o Guantes, o Guto falava que é o ponto de equilíbrio da equipe, vocês acham que vocês agora, você e o Ressus jogando ali, estão conseguindo dar esse equilíbrio, qual que é a importância que você acha de ter dois jogadores consistentes ali, como tem sido nas últimas rodadas? É, eu não peguei tanto os dois, como eu cheguei muito, cheguei agora para o final do campeonato, o Andrei já estava bastante tempo machucado, mas acho que, pelo que eu conheço o Andrei de tempo, eu sei que ele é um grande jogador, acho que eu não vim aqui para substituir o Andrei, porque para mim ele é um grande jogador e eu sou fã dele como a torcida toda é, sabe, também o William é outro grande jogador, quero ajudar no que tiver que ajudar a equipe, sabe, eu sei que ele estava muito bem, e acredito que o Andrei também já já volta, eu falo com ele, ele sai todo dia, e eu dou forças para ele, porque às vezes eu sei que é um momento difícil, e acredito que ele vai voltar bem também, o William também, acho que já está voltando, acho que a gente tem que pensar que a gente ganha mais com ele, sabe, e acho que eu e Jesus estamos jogando bem, sim, mas tem outros grandes também jogadores no banco de reserva, se tiver que entrar alguém, vai entrar bem, eu só quero estar ajudando enquanto o Gudo estiver me botando para jogar. Acho que sim, porque acho que é um ponto muito importante do time, acho que a maioria dos treinadores que eu passei também, sempre falaram do meio de campo, porque é como falam o coração do time, e fico feliz também de estar ajudando, mas acho que sim, acho que é uma grande importância no time, os volantes, os meias ali, mas também é o time tudo bem, não ia mudar se a gente estivesse bem, ou se o time estivesse bem, então acho que está todo mundo bem e ajuda todo mundo, foi como o Guto falou, o time bem, todo mundo, alguém vai sempre sobressair, e é isso que está acontecendo, está todo mundo bem, então acaba que, que às vezes um momento ou outro, alguém vai sair com um gol, vai sair com, como se fosse o melhor da partida, mas acho que, se não fosse a importância do time todo, até do grupo todo, não ia acontecer isso. Bruno, depois do jogo com o Bragantino, o Guto Ferreira disse que, considera uma vantagem para o Atlético, o fato de estar mais acostumado, a grama sintética, que é mais rápida, você considera isso também, você já jogou na grama sintética, da Arena da Baixada, o que você acha? Ah, já joguei lá sim, faz um tempo, mas, eu sei que é um estilo de jogo diferente, pouco que você disse, eu já joguei faz tanto tempo, e é difícil de jogar outra vez, eles estão acostumados com isso, e isso é um fator que você sempre vê, sempre está na matéria, sempre todo time que vai jogar lá, sente um pouco de dificuldade, mas, pouco o Guto disse, está tentando molhar o campo, estamos tentando, o máximo, deixar igual, e, não vai ter, acho que não é isso que vai ter desculpa, ou não, a gente sabe também que é um campo bom, é chegar lá e fazer o nosso jogo. Bruno, você falou agora há pouco sobre a importância dessa dupla, você com o Ressus Trindade, a própria torcida mesmo, tinha muita dúvida, depois de perder o Andrei, o time caiu em produção, aí perde o Farias, e vocês conseguiram resgatar isso, dar essa consistência que a equipe estava precisando, e principalmente, eu queria que você falasse sobre a parte tática, porque hoje fica até meio indefinido, é um desafio encontrar quem é o primeiro, e quem é o segundo volante, porque a alternância de vocês dentro do jogo, isso acontece a todo momento, e sem perder esse equilíbrio, eu queria que você falasse um pouco sobre, o que o Guto tem dado de liberdade também para essas... É, então, no estilo de jogo que a gente joga, desde que o Guto chegou, eu estou jogando de segundo, porque, foi como eu falei, ele me incentiva bastante para eu chegar na área, chutar para o Gros, mas também ele, eu tenho que voltar também, sabe, tanto nesse jogo ele me rocou um pouquinho mais, ainda mais quando o Barley foi expulso, a gente teve todo mundo descer um pouco, mas no estilo de jogo que a gente está jogando, às vezes a gente joga o Jesus do lado, às vezes a gente joga o Jesus, acho que depende muito do jogo, o Jesus de primeiro, às vezes o Paulo sai mais, sabe, depende também de quem está jogando com a gente, como a gente sente a televisão do Robinho, aí muda quando joga o Bosquilha, então, acho que depende de cada jogo, mas o estilo mais que a gente joga é ele de primeiro ou de segundo. Bruno, durante a semana, após mais uma partida boa sua, o Gol, você falou muito da sua situação no clube, até a imprensa lá do Rio Grande do Sul, falou que o Inter até poderia pensar no seu retorno para o ano que vem, eu queria saber se já teve alguma conversa com o Coxa pensando já para o ano que vem, ou se você ainda está focando mais nessa parte do campo, ou se já teve um contato inicial para pensar para o ano que vem? Não, então, não teve nada, e como você mesmo disse, eu estou focado, acho que tem muito acontecendo esse ano, para até pensar o ano que vem, estou feliz aqui, estou muito feliz aqui, mas acho que tem muito o que fazer aqui ainda, a gente tem uma obrigação, todo mundo sabe o que é, o time todo, então, é nisso que a gente está focado, nesses jogos que estão por vir, porque a nossa obrigação é deixar o time de Série A, e quem sabe buscar até uma coisa melhor, mas é isso que eu estou focado, porque também, acho que falta muito tempo ainda para pensar para o ano que vem.